A polícia militar, gente, realiza a operação Boas Festas, viu? E o objetivo aí é aumentar o efetivo na área central aqui de Três Lagoas nesse período do Natal, nesse período das festividades do final do ano em que aumenta o número de pessoas nas ruas da cidade. Na semana passada, uma onda de furtos no comércio central de Três Lagoas assustou os comerciantes e acendeu uma luz de alerta. Esta loja de vestuário foi alvo de criminosos onde quebrou a porta de vidro para roubar algumas peças de roupas. Neste outro comércio, o circuito de câmeras flagrou toda a ação criminosa. Com a barra de ferro, ele estourou o cadeado e arromba a loja. Em ambos os assaltos, os ladrões forçaram o caixa registrador para levar dinheiro, mas não conseguiram. E é justamente nesta época do ano onde o fluxo de dinheiro aumenta que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul deflagrou a Operação Boas Festas, onde aumentará o efetivo nas ruas, como explica o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. Mas nós vamos estar colocando as guarnições para realizar rondas, principalmente no comércio, a partir das 10 horas. Então, que horário que vai estar fechando o comércio? Vai ter um horário estendido, tem toda uma programação de final de ano, a imprensa já deve ter conhecimento disso, mas não só durante o funcionamento do comércio, nós estamos estando com as viaturas, realizando rondas e dando, promovendo, trazendo a segurança da população no centro, também nos bairros, lógico, mas o foco agora é o centro, mas também ali durante a madrugada. De que forma a população pode ajudar? Durante a operação, 105 policiais militares do 2º Batalhão irão se revezar diuturnamente em rondas ostensivas nos bairros, principalmente na área central, onde o fluxo de pessoas deve aumentar. O subcomandante ressalta que a tropa do 2º Batalhão de Polícia Militar receberá reforços de outras unidades e o pessoal administrativo será inserido nas rondas ostensivas, bem como a chegada de novos policiais que estavam em curso. Nós temos aí distribuídos diariamente sete viaturas e agora para esse policiamento no mês de dezembro, como nós teremos um horário diferenciado no comércio, assim também teremos um reforço no policiamento da área central e demais bairros assim que tenham um movimento, um fluxo maior de pessoas. Esse reforço se dará através da utilização de policiais do serviço administrativo, reforço também de novos policiais que chegaram aí qualificados, que concluíram o curso de formação de cabos e vieram aqui para o 2º Batalhão, assim também como teremos o apoio também de policiais que virão para reforçar também de unidades que compõem o 2º Batalhão. O 2º Batalhão atua no policiamento dos municípios de Três Lagoas, Selvíria, Brasilândia e Água Clara. E com o reforço desses policiais, o vídeo monitoramento também irá auxiliar na segurança dos munícipes que estarão nas ruas de Três Lagoas. Teremos também o reforço, esse monitoramento já é realizado por uma equipe devidamente qualificada e também teremos o reforço oriundo dos alunos que estão no curso de formação de soldados, que a gente também vai utilizar para reforçar no monitoramento dessas câmeras. A Operação Boas Festas é de responsabilidade da Polícia Militar e em Três Lagoas em especial, a operação contará com o apoio da Polícia Civil. E o delegado Rogério Maquete reforça a importância das vítimas em registrarem a ocorrência de qualquer natureza criminal. O registro das ocorrências, primeiro, ele é primordial porque nós temos condições de investigar, ter conhecimento, mensurar quais os pontos sensíveis da cidade e amanhã em se localizando e se identificando o autor do furto, como com certeza vai ser identificado, como sempre foram, eles vão ser processados. E isso tudo depende, primeiro, do registro da ocorrência policial. Então, a nossa função é registrar a ocorrência, requisitar as perícias, que é primordial também e, na investigação, em se esclarecendo e como são esclarecidas as autorias, como nós já tivemos várias crises de furto no comércio e foram esclarecidos, esses também o serão. E nós dependemos dos BOs e das vítimas para que formalizemos os nossos inquéritos policiais e sejam elevados ao cunho do Ministério Público e do Judiciário para dar o quê? Fruto às punições e às sentenças lá na frente. Porque não adianta nós sabermos quem são se não há procedimento e não há sanção penal no decorrer da investigação e no futuro processo penal.